Para iniciar, pessoal, eu estou escolhendo esse tema, a arte de seguir em frente, considerando esse momento que a gente está vivendo de isolamento social, muitas perdas, perdas de entes queridos, perdas de trabalho, perda de dinheiro. E a gente fica pensando, eu não estou perdendo, mas o outro está. De repente, uma palavra que a gente dá de conforto ajuda muito. Então, eu convidei o Klaus Moura para estar conversando comigo, dividindo a tela aqui comigo hoje, para a gente entender que nos momentos difíceis, que temos condição de superar, de ter força, de um fortalecimento emocional. Oi, Klaus, boa noite. Oi, Klaus. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Como eu perdi, eu não estava falando mais quando o semente deu. Isso, ótimo. É para entrar quando o semente deu, então, né? É, nada, eu ia falar isso, nada é à toa, né, Klaus? Então, eu estava falando aqui antes com as pessoas que estão nos ouvindo, que nós estamos nesse momento aí de pandemia, as pessoas perdendo muitas coisas. Então, eu trouxe esse tema para essa semana, para a gente trocar muita ideia, fazer uma reflexão dos pilares que nos fortalecem emocionalmente. E aí as pessoas falam assim, ah, Grazi, mas não estou entendendo ser fotógrafo, o que isso tem a ver, né? Tem tudo a ver, porque eu trabalho com gente, eu trabalho com o emocional, eu trabalho com a emoção, a sensibilidade das pessoas, enfim, com gente. E se eu não entender um pouco de gente, fica complicado, né? Então, eu gosto muito de cavar, sabe, nesse momento, assim, que a pessoa está vivendo várias emoções, né, para poder entender o outro. Gente, eu quero dar boa noite para vocês todos que estão aqui escutando a gente. Estou aqui com o Klaus Moura, uma pessoa fantástica, ele, a Érica, e o Guilherme, uma família maravilhosa. E eu queria te agradecer muito pela presença, porque eu sei que também não é fácil, mas queria que você se apresentasse, Klaus, para as pessoas que estão nos ouvindo e começasse a contar a sua história e a gente vai conversando, ok? Ok. Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Klaus, eu sou casado com a Érica, tenho dois filhos. O mais novo é o Guilherme, que ainda está aqui com a gente, e o mais velho é o Arthur, que nos deixou aqui desse plano em julho de 2018, há um ano e meio, aproximadamente, quase dois anos. Então, eu sou funcionário público, sou advogado, trabalho no Tribunal Regional do Trabalho, e aceitei aqui com muito amor esse convite da Grazi, para que as pessoas possam buscar uma paz, buscar uma fé, ter um conforto nesse mundo que já é tão difícil para todos nós. Então, foi com muito amor que eu aceitei esse convite para falar um pouquinho para vocês da nossa história. Eu te agradeço muito. Então, o Klaus vai contar um pouco para a gente qual que foi a trajetória aí, porque o Klaus e a Érica e o Guilherme, hoje eles estão com um projeto que se chama Sementes do Moura, um projeto que depois o Klaus também vai explicar, a gente vai conversar bastante a respeito disso. E como que você chegou lá? Explica para a gente, Klaus, como que foi essa trajetória do Arthur, como que aconteceram as coisas. Bom, não há como falar do Sementes do Moura sem falar um pouquinho primeiro do Arthur, que é o Moura. Então, o meu filho Arthur, Moura, sempre foi uma criança muito alegre, muito pacífica, não tinha nenhum relato de confusão com nenhum colega, em casa também sempre obediente, atencioso. A gente percebia que ele era uma criança que queria sempre um mundo melhor, ele queria que as pessoas sempre se amassem, se respeitassem. Então, quando ele partiu aos seus 12 anos de idade, eu entendi, eu e a Érica e o Guilherme, principalmente, entendemos que ele veio aqui na Terra com uma missão, que era plantar aí essas ideias dele, essas sementes de amor, de união, de fraternidade, de respeito. Então, assim que ele partiu, tão logo ele partiu, que foi no dia 31 de julho de 2018, com 10 dias a gente já estava aí, arquitetando o que a gente poderia fazer para dar continuidade ao plantio das sementes dele. Então, a primeira ideia não era nem para a gente aplacar a nossa dor, a primeira ideia era como dar continuidade ao trabalho, que a gente entendia que ele veio fazer aqui no nosso planeta. e no dia 15 de agosto, ou seja, apenas 15 dias após ele ter partido, a gente criou o grupo Sementes do Moura. Criou esse grupo, a princípio, eu e a Érica estavam dispostos a fazer ações de solidariedade, ou seja, quais forem, e acabou que muitos amigos, muitos familiares, coleguinhas, pais de colegas do Arthur, queram participar com a gente, porque falaram assim, olha, eu quero também apoiar essa causa, a gente também quer participar dessa solidariedade. E o grupo, então, foi crescendo, foi ganhando corpo, e a gente sempre fala, com a participação direta do Arthur, por mais que possa parecer louco isso, mas a gente entende que várias das intuições que vão aparecendo para a gente, aqueles insights, ele, de onde quer que ele esteja, no plano que ele se encontra, ele está aí nos enviando todas essas dicas de qual família está necessitado, o que a gente poderia fazer para ajudar. E aí, acabou que aquilo que a gente criou apenas para dar continuidade a um trabalho dele, acabou que foi algo que se tornou extremamente confortante para nós, pela questão da gratidão. Cada vez que a gente faz uma ação, nós nos sentimos muito agradecidos. Então, assim, não é o próximo que recebe, e sim quem pratica a boa ação se sente agradecido. Então, a gente planta, a gente chama nossas ações de pequenas sementes, a gente sente uma gratidão muito grande. E isso, ao longo desse período, veio trazendo um conforto enorme para o nosso grupo, para a nossa família, não só para o grupo, mas para a família que passou por essa questão. É, mas é muito interessante, porque vocês tiveram, primeiramente, essa sensibilidade de entender dessa forma, e também entender como que vocês estão levando o amor para as pessoas e sendo solidários. E acaba que, de certa forma, isso volta, não que vocês façam para voltar, não é isso? Mas acaba que isso automaticamente flui uma energia bacana e vai envolvendo outras pessoas ao redor e as coisas vão fluindo cada vez mais, né? E isso teve alguma coisa a ver com religião, Klaus? Não. O grupo, não. O grupo Sementes do Moura, ele surgiu simplesmente dessa ideia que eu falei mesmo, de dar continuidade ao trabalho do Moura, né? E, inclusive, no grupo participam pessoas que têm as mais variadas religiões. Tem evangélicos, tem espíritas, católicos, turistas, tem pessoal do Seixão Noie, tem de todo qualquer tipo de crença. Até porque a nossa filosofia é aquela da Bíblia, né? Fazer o bem sem olhar a quem. E não só fazer o bem para quem quer que seja, mas também aceitar o auxílio de todos que quiserem ajudar. Então, a ideia é formar uma grande corrente de amor mesmo. A gente fica muito feliz quando a gente vê, igual agora, na época do coronavírus, que apesar de ser um momento bem impactante, que a gente nunca viveu, nossas gerações nunca vivenciamos algo assim antes, mas a gente fica muito feliz de ver o tanto de grupos, o tanto de pessoas que estão irmanadas aí em ajudar o próximo, né? É verdade. Um alento no coração que mostra realmente que o mundo, por mais que a gente olhe as partes sombrias deles, muitas vezes, né? Que a mídia quer nos mostrar para vender, mas quando a gente olha essa parte pura, essa parte do amor, e vê o tanto de gente boa que tem por aí, nós estamos cercados de mãos, todos de coração bons, que temos nossos defeitos, obviamente, porque ninguém é perfeito, mas isso realmente é muito reconfortante ver aí essa corrente de amor que está se formando cada vez e se tornando cada vez mais intensa. Eu vejo também assim, cada vez que a gente, o tempo está passando, parece que as pessoas estão mais envolvidas com o outro, está havendo uma necessidade mesmo de percepção, né? De querer entender mais o outro, né? Assim, as pessoas estão vendo, né? Que a gente sozinha, a gente não vive, que a gente precisa mesmo ter sensibilidade, né? De entender por que onde as pessoas estão, que não é o meu lugar, mas é o lugar do outro, assim? E essas pessoas precisam da gente, e às vezes nem é só questão material, é muito mais um abraço, um olhar, uma palavra de carinho, isso dá um conforto, uma segurança para essas pessoas. Complementando aquela questão também que você perguntou da religião, e tendo em vista até o escopo, né? Das suas lives e essa questão do momento que o mundo está vivendo, e a tentativa de trazer alguma palavra de conforto. Então, com relação à religião, eu acho ela... Duas coisas nos sustentaram aí com a perda de um filho tão querido, tão amado, né? Porque não era simplesmente um filho, ah, tem um filho, mas que quase não converso com ele, um filho distante, não. Ele era um filho que... Os dois, né? O Guilherme também. Ambos são filhos que a gente sequer conseguia ir num restaurante largando os dois em casa. Sequer viagem largando os dois com quem quer que seja. Então, era um filho, assim, muito próximo, muito agarrado mesmo, né? Então, se reerguer... Está muito difícil ainda, né? Não vou dizer que não esteja difícil. Claro. É muito, muito dolorido. Essa situação. Mas as duas muletas que nos colocaram de pé, eu posso dizer aí para todos que estão nos ouvindo. Primeiro, a religião, porque a fé... Não precisa ter uma religião, não. Na verdade, a fé. Tem que estar em algo, né? E a religião também não importa qual. Se você tem aquela fé, ela vai te ajudar em muito. E a segunda questão é a caridade. Você fazer o bem às pessoas. Quando você faz o bem, você... Primeiro, você começa a ver que você não é o único que está sofrendo nesse mundo, né? Porque começa a ajudar, você vê quanta gente, às vezes, sofre ainda mais do que você. Primeiro, a gente visitando, por exemplo, abrigos com crianças aí em risco, né? Que são retiradas dos pais, que apanham. Então, assim, são situações que às vezes você fica chocado com as criancinhas ali. E ali não foi uma questão de ter ido para o céu ou não ter ido para o céu. Ele está aqui na Terra ainda e sofrendo verdadeiros horrores. E aí perde todo o contato com a família. Está aí numa vida que... Ninguém sabe para onde que o destino vai caminhá-la. Então, quando você começa a fazer o bem, primeiro é a questão da gratidão. E segundo, que você começa a ver que você também não é um coitadinho, né? Tem várias outras pessoas passando por situações terríveis. E quando a gente olha para o coronavírus, nossa, eu não posso mais fazer isso, não posso fazer aquilo, só tem que ter em casa. Até a minha renda, né? Porque, às vezes, aquele lá que ficou sem trabalho por causa disso. Mas ele tem que saber que são coisas que acontecem. Ninguém quer ter que fazer uma cirurgia, ninguém quer sofrer um acidente de carro, ninguém quer ser assaltado, ninguém queria que tivesse a pandemia. Mas a gente está num mundo sujeito a milhares de variáveis. O que a gente tem que fazer? Primeiro, ter fé. Ter fé que as coisas vão melhorar, que Deus não desampara ninguém. E segundo, que lutar, né? É levantar, erguer. Porque se a gente ficar só na cama lamentando a nossa infelicidade, a gente vai ficar com duas infelicidades. A que causou e a nossa própria de deixar de seguir a vida. Então, é olhar para cima, colocar a firmeza no coração, a fé no coração, e seguir em diante. Isso. E a família, Klaus? Vocês sentiram? Porque eu os conheço, eu sei o quanto a família de vocês, ela é presente, né? E esse apoio familiar também contribuiu muito para o fortalecimento emocional de vocês? Sem dúvida, né? A família é sempre o primeiro ponto que eu acho que praticamente todas as pessoas vão se recorrer, né? Seja nos momentos de alegria, igual uma formatura, quase sempre os formandos agradecem aos pais, que estão sempre apoiando, aos irmãos, avós. Seja no momento de tristeza. Então, a família, ela é o grande pilar aí ainda de todos nós na humanidade. Só que, depois que o Arthur partiu, a gente começou a enxergar o conceito de família muito mais amplo. Hoje, a gente tem essa família quase que da forma que Jesus fala mesmo, né? Porque Jesus quer que nós amemos uns aos outros como ele nos amou. Então, assim, por mais que a gente queira amar a todos, mas dessa forma intensa que Jesus amou a todos, você amar uma pessoa desconhecida, como você ama seu filho, seu pai, seu primo, seu irmão, é difícil ainda pra nós, né? Mas como, depois que o Arthur partiu, esse sentimento de amor e de visão que nós estamos pertencendo a uma grande família, ou seja, o Semente do Moura hoje é uma grande família para nós aqui também, né? Não só pelos familiares de sangue que estão lá dentro, mas pelos vários amigos que lá se encontram, são já pessoas, assim, queridíssimas que a gente quer, como quer um irmão, um pai, um amor, né? Na religião também, a minha religião, a minha e a da Érica, né? A gente era de famílias católicas, mas depois que o Arthur partiu e pelas mensagens que ele pôde enviar pra gente, nós até passamos a adotar pra gente essa crença, acreditar mais nessa questão do Espiritismo. E lá na própria Fraternidade Francisco de Assis, onde a gente vai, lá se tornou também uma grande família para nós, né? Então, são os sustentáculos que vão dando a cada um, né? Basicamente é essa, é a fé e fazer algo de bom para o próximo. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, por exemplo, as primeiras vezes, né? Quando vocês tiveram a ideia de criar o Sementes do Moura, foi logo que o Arthur partiu e poucos dias depois, né? Vocês já estavam com a ideia toda formada, trabalhando pra isso, e como que foi essa trajetória? De imediato, eu me lembro que eu acompanhei os pais dos colegas de escola do Arthur já estavam ali apoiando vocês e envolvidos nesse projeto, não foi isso? E aí vocês começaram a caminhar e tudo foi fluindo, fluindo, fluindo e hoje vocês estão com um número maior, né? de pessoas envolvidas no projeto. Não é isso? Explica pra gente, assim, conta pra gente a estrutura, né? Dos sementes, como que funciona. Uma das coisas maravilhosas também que teve em nossa vida foi o colégio dos nossos filhos, né? Porque nós tivemos, o Arthur estudou e o Gui estuda no Colégio Sagrado Coração de Jesus aqui de Belo Horizonte. E, assim, a todo momento, desde a época da doença do Arthur, recebemos todo o apoio do colégio, recebemos todo o apoio dos colegas, dos pais dos colegas. A missa de sétimo dia do Arthur foi uma coisa, assim, indescritível, né? Aquela capela do colégio ali não cabia gente e foi uma coisa linda. Os colegas fizeram homenagens muito bonitas para o nosso filho. Isso tudo traz um conforto muito grande, né? Isso tudo acalenta o coração da gente. Por isso que eu falei da grande família que vai se formando. Quando você vai vendo o carinho que as pessoas passam a ter. Então, a gente é muito agradecido ao colégio, né? Inclusive, o colégio fez até uma homenagem para o Arthur, porque o Arthur era uma criança tão querida lá e com a perda dele, lá tem um ginásio e uma quadra. Eles colocaram até o nome da quadra, chama hoje Quadro Pódio Esportivo Arthur Gomes Moura, né? Em homenagem a ele. Então, o colégio e os colegas deram todo um apoio. E na formação do grupo, assim que a gente criou o grupo, várias pessoas nos procuraram para participar. E aí a gente foi, lembro até hoje que a nossa primeira sementinha que a gente plantou foi numa casa que cuida de crianças com paralisia cerebral, os creches de adolores. eles estão precisando de leite para uma alimentação especial dessas crianças. Então, a gente falou assim, vamos fazer uma vaquinha aqui, gente, quem pode contribuir para a gente comprar 90 latas desse leite dá para um mês para eles, né? E assim, no mesmo dia a gente conseguiu aquela quantia que na época acho que era 1.800 reais, algo assim. E com pouca gente o grupo era recém-criado, todo mundo se imobilizou e a gente conseguiu, ultrapassou em muito esse valor e aí a gente já foi preparar as crianças em outros creches e aí sim foi seguindo adiante, né? Para você ter uma ideia, hoje nós já ajudamos abrigos de animais, já ajudamos índios, mas isso tudo apareceu, a gente não procurou, mas tudo está chegando. Índios pataxosos aqui perto, um embrumadinho, parece. avórdios, orfanatos, abrigos infantis, pessoas necessitadas de algum medicamento, de algum aparelho. Então, assim, eu acho que esse envolvimento que vocês tiveram com as outras pessoas, com outras instituições de caridade, essa ação social que vocês estão tão envolvidos e trazendo outras pessoas, certamente dá um conforto muito grande, né? Foi o que você colocou desde o princípio que ajuda muito é a fé, a gratidão, que tem tudo a ver com esse trabalho que vocês fazem de solidariedade e também a questão da família, como que a família também é importante nesse envolvimento de superação. hoje o que mais fortalece emocionalmente é os sementes, não é? Que na verdade são as duas coisas, tá? É o projeto e a fé. Então, eu acho que sobretudo a fé, você ter uma fé que é algo mais, ter a fé que esse universo é um universo tão maravilhoso e infinito que a gente que a gente não consegue nem ter dimensão, nem de imaginar isso, né? Por mais que a gente tenha fotos de satélites, de informações, mas mesmo assim algo inimaginável. Quando a gente olha também para o nosso universo interior das células, de tudo funcionando maravilhosamente bem, enquanto a gente está aqui conversando, nós estamos respirando, os olhos piscando, a digestão sendo feita, uma série de questões em nosso organismo. Então, essa perfeição, ela é tão grande que a gente não pode duvidar que exista um ser superior e que nos ama e que controle tudo. Então, daí vem essa questão da fé. Se você passa a entender que tudo é muito perfeito para você achar que você está no controle de tudo, aí você está no caminho errado, porque para ter uma perfeição dessa, tem que ter alguém que está no comando. E aí, quando você chega a essa conclusão, aí você passa a ter a fé. Ah, o Arthur foi embora aos seus 12 anos? Bom, mas alguma razão para isso tinha, porque tem algo, alguém que faz tudo perfeito e não ia fazer uma imperfeição dessa com um filho tão bondoso, com os pais que procuram fazer o bem para o filho, tratar bem o filho, que vem educando bem. Então, muitos pensam como castigo, mas não é castigo, é um propósito maior. Então, eu acho que a fé é o principal sustentável. Quando o Arthur mesmo partiu, no dia do velório dele, eu até pedi para falar algumas palavras para as pessoas que foram apelar e minhas palavras foram agradecendo. Não foram palavras de desespero, e sim de gratidão, porque eu vi que os 20 dias que ele passou internado no CPI, entubado, quantas pessoas se desdobraram para tentar salvar a vida dele. Desde a faxineira que ia lá e com todo o seu zelo limpava a sala para deixar assim, sem chance de uma infecção, com os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, o pessoal que fazia os exames. Então, assim, e as pessoas fazendo as orações, os familiares, os amigos, uma corrente gigantesca de oração. Então, eu consegui compreender que chegou a hora de ir. Claro que a gente não queria, claro que até hoje o nosso coração é bem destroçado por isso ainda, porque, quando a gente basta olhar para ele, entrar no quartinho da lembrança, que é quando a gente chama ele para dentro do nosso pensamento ali naquele momento, que as lágrimas voltam a rolar pelo rosto. Mas, isso é natural. Isso é natural. Todo mundo que ama vai sentir essa dor de uma perda para sempre. Não vai ter tempo que acabe com essa dor. Mas, existem sim essas esforas. que aí sim vem a questão da fé, que eu falei que é a primeira delas. E a segunda, a caridade, a solidariedade. com relação à caridade, essa é o mais palpável, porque nem todo mundo consegue simplesmente desenvolver de uma hora para outra a fé. Mas, como eu faço para ter fé, eu quero, mas não consigo ter essa fé que você quer. Agora, a caridade não. A caridade está ao alcance de todos. Pode começar amanhã mesmo. falar, vou lá, vou ver essa família que está precisando, vou lá ajudar essa família que está precisando. Então, fazer o bem ao próximo, isso está ao alcance de todos. Klaus, eu queria colocar que a proposta, nós já estamos encerrando o tempo aqui, e eu queria colocar que essa proposta dessa semana é trazer para as pessoas que estão ouvindo nessa questão dos momentos difíceis para cada um é de um jeito, cada um absorve de um jeito, cada um tem um tipo de problema, nesse período que a gente está vivendo agora, muita coisa envolvida, e algumas perdas materiais, outras não, tangíveis, intangíveis, e nós estamos aí na luta de buscar um fortalecimento emocional, e quando a gente vê histórias como a de vocês, você, a Érica, o Guilherme, isso nos fortalece demais, e serve como um momento de reflexão, de aprendizado, porque a gente vai vendo que mesmo difícil, a gente tem que caminhar, a gente tem que seguir, a gente tem que trilhar o caminho para a frente sempre, e fácil, não é para ninguém, em vários sentidos, não vão nem colocar só de perda, não, de perda, de ente querido, não, de várias perdas, mas temos condição de readaptar, de ressignificar as coisas, e é muito bacana ver essa força de vocês, essa luta de vocês, constante, quando eu falo luta, é uma luta leve, não é uma luta pesada, não, é uma luta assim, para o bem, e trazendo tanto bem a tantas pessoas, como que vocês, quem tiver interesse, que está nos ouvindo aqui, quiser participar dos Sementes do Moura, como que pode fazer para poder estar perto aí de vocês, nesse trabalho tão lindo? Ó, a gente tem uma página no Facebook, né, que é só colocar Sementes do Moura que acha, no Instagram também, e tem até o site também, que é sementes do Moura .com.br Então, qualquer um desses vai conseguir entrar em contato com a gente, tem nosso número lá de telefone, tem os e-mails, tem, chegar até nós é fácil, né, e basta, se a pessoa quiser participar do grupo e tudo, basta entrar em contato comigo e tudo, que a gente, a ideia do grupo é principalmente, igual o nome fala, semear. Então, assim, por que que a gente, sempre que a gente planta uma sementinha, a gente faz uma ação, por que que a gente faz uma montagem com as fotos de onde que a gente foi, o que a gente entregou, né, justamente porque a gente quer exemplificar o amor. Então, o principal objetivo do Sementes do Moura hoje é tentar despertar aquelas pessoas que passam pela nossa vida que elas podem fazer algo pelo seu semelhante. E não quero nem que faça pelo Sementes do Moura, não pode fazer de forma particular. A pessoa que viu alguém precisando vai lá e ajuda, né, o que a gente quer é que o mundo se torne mais solidário, que as pessoas se preocupem mais umas com as outras, né, o nosso grupo está apenas como um dos exemplos, um de vários outros que a gente vê por aí. Mas a ideia principal é o quê? Plantar no coração da pessoa que ela pode ajudar o seu próximo. Eu quero estar acompanhando vocês sem mais de perto, gostaria de estar presente, né, nas entregas e até para os registros, né, eu tenho essa possibilidade, eu gostaria muito de estar aí com vocês, tá? nós temos ainda dez minutinhos, eu queria que você explicasse aquele desenho da logomarca do semente, foi o Arthur que fez? Foi, esse aqui. Isso, isso mesmo. E o Arthur está aqui no meio. Esse é o Arthur. O Arthur, o meninal, né? É, ele tinha acabado de fazer 12 anos, ele fez 12 anos em junho e poucos dias depois ele teve uma alergia a medicamento e é chamado Steve Johnson, essa síndrome, é uma síndrome rara e só que a dele, além de ser rara, foi bem grave a dele. Então, ele estava ótimo hoje, 20 dias depois e ele já nem estava aqui com a gente mais. então, a partida dele foi, foi, teve todo mundo assim, né? De surpresa. Surpresa. E esse desenho que você me perguntou, já que agora todos já conhecem o Arthur aí, esse desenho aqui, o Arthur com seus 11 anos, pouco tempo antes dele ir para o céu, ele criou um personagem que ele chamava de Dolfinho. Inclusive, quem entrar no site dos Sementes do Moura, lá tem a foto dos desenhos dele, do Dolfinho, os originais, tem a foto do boneco Dolfinho que os colegas deram para ele na missa de sétimo dia, levaram e entraram na igreja com esse Dolfinho, até nos emocionou muito. É como se fosse um golfinho esse personagem. E ele criou esse Dolfinho e fazia lá várias anotações na aula, nas provas. Quando ele partiu, a gente então começou a folhear o caderno dele e viam que tinha Dolfinho Sertanejo, Dolfinho para Deus, Dolfitão Pueca, do Capitão Pueca. Então, ele tinha esse personagem que ele criou e ele gostava muito dele. E um dos desenhos que nós achamos foi esses vários Dolfinhos conectados numa roda. Então, obviamente, tinha a carinha dele no meio, mas tinha esse redondo aqui. Aí a gente falou assim, olha, já com essas sementes do Moura, vamos colocar esse símbolo que parece até uma árvorezinha. E, além disso, tem os Dolfinhos que ele tanto gosta e conectados. Porque, qual que é a ideia nossa? A conexão no amor. É todos em prol de um mundo melhor. Então, assim, foi fantástico. Ele já nos deu... Muito. Ele nos deu logotipo, nos dá as ideias lá de cima, né? Então, eu achei muito bacana esse logotipo. Muito legal. Que ele fez, né? E a gente acabou sendo intuído em colocá-lo, né? E um outro detalhe também em relação ao símbolo é que um mês depois que o Arthur tinha partido, a Érica teve um sonho. A Érica teve um sonho e só escutou o Arthur falando assim com ela. Mãe, procura no dicionário o significado da palavra golfinho. Golfinho mesmo, animal. Procura que você vai ver. E olha que o meu é com a letra D de Deus. Ela acordou e foi direto no dicionário. Quando ela pegou, ela foi ver na internet cada significado de golfinho quase todos ligados a quê? Há uma passagem para outra vida, há um ser que faz intercâmbio, há algo espiritual, há algo misto. Então, e ele ainda falou, e o meu ainda com a letra D de Deus, que o D não é golfinho, é golfinho. Eu vou pedir para a Érica que está aqui acompanhando com a gente online, para ela escrever uma frase também que a gente achou no estojo dele, uma frase linda que estava no estojo dele, ela vai digitar aí para a gente, que ela também sonhou um dia com ele, aí que ela tinha que procurar algo no estojo dele. Ela acordou, foi direto no estojo e viu um papelzinho dobradinho lá com uma frase muito bonita. Inclusive, tem um livro que a gente publicou, e aí é só para quem por acaso admite essa possibilidade dentro da fé, que ele foi mandando as cartas por psicografia, igual funcionava com Chico Xavier, que é bem conhecido no Brasil inteiro, até no mundo, que com essas cartas psicografadas a gente criou um livro que chama Esperança e Fé. Esse livro tem até de graça lá no site do Semento do Moura. Quem quiser pode baixar, é gratuito, a gente não tem interesse nenhum em ganhar nem um centavo com as coisas do meu filho. Pelo contrário, é só tentar passar para as pessoas de conforto. E essa frase está até na do livro. Estar em paz não é estar sempre feliz. paz é apenas aceitar as coisas como elas são. Então, essa frase muito interessante, né? Isso me deu tudo para a gente, né? Você não precisa estar sempre feliz para estar em paz. Nós não estamos felizes com a partida do nosso tour para o céu, né? Mas a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar as coisas como elas são. Se nós estamos vivendo um momento de Covid-19, a gente tem que aceitar. Klaus, nosso tempo faltam 10 segundos. Eu quero agradecer demais a sua presença, o carinho de vocês. está... Tchau. 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 Tchau.